Olá, meu caro amigo! Olá, minha cara amiga! Tudo bem com vocês? Este vídeo vai ser exclusivo sobre o empréstimo que o governo do presidente Lula está querendo ofertar para vocês, beneficiários do Bolsa Família, certo? Empréstimo esse que será utilizado para aquelas pessoas que fazem parte do Bolsa Família e querem empreender, ou seja, querem se tornar microempreendedores individuais. E neste vídeo nós vamos falar mais detalhes sobre esse empréstimo que o governo está querendo proporcionar para vocês, beneficiários do Bolsa Família. Então, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem, em todos os grupos, em todas as redes sociais e esmaga aí o dedo no like para dar aquela fortalecida legal, certo? Esse aí é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família, as outras redes sociais também na descrição do vídeo e vamos para o que interessa, tá bom? Pois bem, meu amigo, pois bem, minha querida amiga, eu gravei um vídeo na parte da manhã falando sobre esse empréstimo aí que o governo do presidente Lula está querendo ofertar para vocês, beneficiários do Bolsa Família. Claro que nós já fomos atrás de várias respostas, de vários contatos que temos dentro do próprio governo federal. E eles nos pediram para aguardar para passar mais detalhes sobre isso, mas informaram que sim, essa informação ela é verídica, que o governo quer sim, juntamente com o SEBRAE, proporcionar esse empréstimo para os beneficiários do Bolsa Família. Mas eu tenho aqui que trazer alguns pontos relevantes para vocês, ok? Tranquilo? Que pontos são esses? Primeiro deles, que de fato existe sim a possibilidade do governo federal liberar esse empréstimo para vocês, beneficiários do Bolsa Família, que queiram empreender, ou então que já estão empreendendo e terão que se tornar microempreendedores individuais, tá? Então vamos aqui para um dos primeiros questionamentos. Jefferson, isso é verdade mesmo? Sim, é verdade mesmo. Inclusive o próprio site do PT, Partido dos Trabalhadores, que é o partido do atual presidente, o presidente Lula, publicou essa matéria em várias áreas, em vários sites, em várias redes sociais do PT, do Partido dos Trabalhadores, que diz o seguinte, governo Lula oferece crédito para que beneficiários do Bolsa Família se tornem microempreendedores individuais. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Esse texto aí, ele é meio que, que não condiz tanto com a verdade. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, governo Lula oferece crédito para que beneficiários do Bolsa Família se tornem microempreendedores. Não já está liberado não, esse é o primeiro ponto. Não está liberado esse empréstimo ainda. Eu acredito que nas próximas semanas já devemos ter aí algo concreto em relação a isso, certo? Ou então, se alguns contatos que nós temos do governo nos mandarem as respostas que nós perguntamos, claro que nós vamos trazer para vocês quais são ali esses requisitos para esse empréstimo. Mas o que nós temos que saber, eu vou passar para vocês agora. Primeiro ponto, é verdade. Segundo ponto, ainda não foi liberado esse empréstimo. Você não pode fazer esse saque ainda não, certo? Agora, quantas pessoas que hoje recebem o Bolsa Família poderão fazer esse empréstimo, esse novo empréstimo? Olha só, pessoal. Olha o que diz aí nessa mesma matéria, lá na parte de baixo. Como eu falei com você, será o governo com a parceria com o Sebrae. E olha o que diz aí. A expectativa do governo Lula é alcançar 44% dos beneficiários do Bolsa Família que recebem acima de R$ 800 e empreendem em algum negócio. O programa será feito em parceria com o Sebrae, que terá a missão de orientar os pequenos e microempresários durante a formalização do negócio. Conforme o Sebrae, olha o estudo que o Sebrae trouxe aí. Das 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, metade delas empreende informalmente no país de acordo com o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima. Muitos empreendedores no Brasil estão na informalidade para não perder o Bolsa Família. E isso é verdade, pessoal. Muitas pessoas não querem se tornar microempreendedores com medo de perder o Bolsa Família. Por quê? Porque tem ali uma rendazinha maior, mas não tem como sair dali. Por quê? Porque não tem mais dinheiro para investir no seu negócio, para o seu negócio começar ali a andar com as próprias pernas, vamos dizer assim. E você, beneficiário, não depender mais do governo, não depender mais do Bolsa Família. Eu sei que muitos querem ali ter o seu próprio negócio e também receberem o Bolsa Família. Óbvio que você iria estar ganhando dos dois lados. Mas, imaginem você, você tendo o seu próprio negócio e não dependendo mais do Bolsa Família, deixando o Bolsa Família para outras pessoas que não têm as mesmas condições que você tem hoje. Seria excelente. Eu mesmo penso dessa forma, não é? Olha o que diz aí. Ele ressalta que quem foi empreendedor e se formalizar não vai sair do Bolsa Família a princípio, e sim passará por uma transição. Olha o que ele diz aí, abre aspas. Será uma transição diferente de que temos para quem arruma um emprego. Será crédito assinado. Não tem perigo. Vamos dar o crédito para ele empreender, não para qualquer consumo, afirmou o presidente do SEBRAE. Então, nós temos aqui vários pontos a ser tratados com essa matéria que foi publicada aí pelo próprio site do PT. O primeiro ponto é o seguinte, também o que o presidente do SEBRAE falou. Primeiro ponto, o governo vai querer liberar para aproximadamente 44% das pessoas que hoje recebem o Bolsa Família a lei de R$800 ou mais. A princípio é isso aí. Pode ser depois liberado para as outras pessoas. Se for comprovado ali que é microempreendedor, que vai querer empreender, eu acredito que eles vão fazer essa abertura. Mas nós só vamos saber 100% confirmado quando sair todo o decreto, todas as regras, que, claro, quem está nos seguindo aqui sempre vai saber de tudo em primeira mão, tá? Mas outro ponto que nós temos que afirmar aqui para vocês, segundo a matéria, será para aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família até de R$800 ou mais, e esse crédito, ele vai ser liberado para você, beneficiário do Bolsa Família, e você não vai perder o Bolsa Família quando se tornar ali um microempreendedor. Só vai perder o Bolsa Família quando o seu negócio, aquele negócio que você investiu, esse dinheiro, começar a dar certo. Quando você começar a ter lucro com ele. Aí sim, você deixaria de receber o Bolsa Família e ficava ali com o seu próprio negócio. Se tornaria um microempresário. Olha aí que legal, não é mesmo? Eu queria ver todo mundo hoje com o seu próprio negócio. Seria excelente isso aí e ninguém mais depender do governo federal. Eu acharia ótimo isso, não é? Agora, outro ponto importantíssimo aqui. Ele disse que esses valores serão gastos para você empreender no seu negócio. Não vai ser gasto com qualquer coisa, não. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que Maria tem uma fábrica de bolo de pote. Ela faz esses bolinhos de pote, não é? E ela não tem ali os maquinários. Ela não tem ali um computador para colocar o sistema do que sai, do que entra. Ela não tem isso. E ela precisa disso para o seu negócio crescer. E ela se tornar ali formalmente empreendedora, vamos dizer assim, de fato, não é? Então, o Sebrae, juntamente com o governo, vai proporcionar que ela faça um empréstimo para investir no seu próprio negócio. No vídeo que eu gravei de manhã, várias pessoas dizendo, Jefferson, eu queria pegar esse empréstimo para abrir o meu salão de beleza, para abrir ali uma barbearia, para dar prosseguimento ali que eu faça o pão gourmet. Uma colega nossa colocou que faz pão gourmet. Não sei nem o que é isso, mas é pão gourmet. É pão. Então, ela faz isso e ela quer comprar maquinários para fazer um pão melhor, com melhor qualidade, não é? Então, ótimo isso aí. Agora, o que você tem que colocar na sua cabeça? Alguns pontos. Primeiro deles, ainda não foi liberado. Quer dizer, primeiro deles, é verdade que o governo quer criar sim esse empréstimo. Segundo, ainda não foi liberado. Deve ser liberado as regulamentações, as regras nessas próximas semanas. Terceiro, todo mundo, quem vai pegar esse empréstimo? Aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família. Quarto ponto, não é para todo mundo, os 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Eles disseram que é aproximadamente 44%, ou seja, aproximadamente a metade, tá? Quinto ponto, esse dinheiro vai fazer com que você compre coisas para o seu negócio. É. E o sexto ponto, aquelas pessoas que solicitarem esse empréstimo, que se tornarem microempreendedores individuais, eles não irão perder o Bolsa Família de imediato, não, não. Só irão sair do Bolsa Família quando começarem a andar com as próprias pernas no seu negócio. Tem pessoas que vão fazer tapioca, tem pessoas que vão comprar equipamento para eletricista, tem pessoas que vão comprar... Um rapaz estava falando com um rapaz que ele faz piso, aquele piso de... Com aquele granito líquido, não tem? Pronto. Ele estava dizendo que vai comprar equipamentos para melhorar o seu trabalho. Então, são várias ideias que várias pessoas têm e querem empreender. E isso é excelente. Excelente mesmo. Você concorda comigo? Aí várias pessoas já estão perguntando, Jefferson, qual banco? Eu tenho que ir para onde? Eu tenho que me cadastrar onde? Calma, pessoal. Ainda nem liberou como é que você já quer ir lá no banco sacar o dinheiro. Tem que ter muita calma nessa hora. E se você nos acompanha aqui, saibam que vocês saberão tudo em primeira mão. Vocês saberão de toda a verdade nos mínimos detalhes. É tanto? Já vou adiantar para você. Não era nem para eu estar dizendo isso, mas eu vou adiantar. Nós já estamos com contato com o governo federal para eles nos mandarem o passo a passo de como fazer, quem realmente vai ter direito, todos os detalhes. E nós só vamos passar para vocês quando nós tivermos essa resposta oficial, ok? Um beijo para todo mundo. Espero ter esclarecido esse assunto com vocês. E logo mais nós vamos trazer várias e várias informações sobre esse posto empréstimo aí para vocês beneficiários do Bolsa Família, ok? Um beijão, valeu, falou e fui. Se inscreve em nosso canal, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho